Hoje eu fui no Total Off-White e eu quero que vocês olhem a perfeição desta calça da Vitória Cândido. Ela é uma calça de cintura alta, super elegante, com esses botões forrados, ó, gente, olhem como ela é linda. E ela é muito, muito chique, essa calça tem em preta, tem também, tem em outras cores, eu sei, e eu sei que ela tá também na promoção, ela vai a qualquer lugar. Se eu quiser fazer uma combinação dela com um tênis, uma t-shirt, ela fica linda. E se eu quiser fazer uma combinação com ela mais chique, mais sofisticada, também ela fica linda com um sapato alto, como eu estou, então com uma sandália num dia mais quente. Ela fica maravilhosa. Eu joguei com uma camisa branca e esse casaqueto aqui em Off-White também. Os complementos eu fiz em preto e eu quero mostrar pra vocês, eu já tinha mostrado essa relíquia aqui, essa aqui é uma bolsa que era da minha mãe, ela tem mais de 30 anos e eu guardo ela com muito, mas muito carinho. Estou esquecendo de mostrar pra vocês o meu complemento, que essa é a minha máscara aqui, maravilhosa, da Malhas Dom Carli de Farroupilha. E claro, ela tinha que ser nude, né, pra combinar com a minha roupa.